Boa noite. Começa daqui a pouco na Unisanta o segundo e último dia do primeiro seminário Jovem, as Drogas e a Violência. Ao vivo, o repórter Felipe Gongola traz os detalhes do evento. Boa noite, Felipe. Boa noite, Irineu. Boa noite a todos. No segundo dia de evento, a palestra recebe o professor Adriano Tavares. Ele vai falar um pouco sobre a relação das drogas com o indivíduo. É mais ou menos isso que será o tema hoje com os jovens aqui? É isso aí, Felipe. Eu como professor e de adolescente particularmente, eu tenho uma relação muito contínua e profunda e passional com os alunos. Eu gero um contato muito próximo e eu percebo que é uma demanda muito grande deles de dialogar sobre droga. Não dessa forma que a mídia tradicionalmente trata, que é uma forma muito careta, muito distante, muito opressiva. E eu tenho uma experiência própria que eu uso como ferramenta de aproximação, de mostrar, ó, eu também brinquei, eu também sei qual é que é, eu também me perdi. E eu sei o que que te motiva, eu sei o que que acontece quando você quer muito essa experiência. E eu acho que o jovem e o adolescente, na hora que ele ouve esse diálogo de um adulto e de um adulto que tá bem, que simplesmente passou, mas tá bem na sociedade de novo, ele pensa, pô, eu quero saber então como é que é. E não saber pelo viés do, ah, não pode, não deve, mas pelo viés do, pô, eu sei que tem gente que tá bem e consome, eu sei que tem gente que consumiu e tá bem. E quer entender o que que acontece com ele, porque ele tem curiosidade. A maioria dos jovens, quando ouve falar, quando vê filme e quando vê os amigos, fala, pô, e aí o que que tem nisso aí? É necessário ter alguém, ter essa ponte de diálogo que eu procuro estabelecer com eles, de franqueza e de verdade, de ouvir o que eles querem saber e de falar abertamente. Eu percebo que eu tenho um feedback enorme a ponto de ter construído essa reputação de ser chamado pra dar uma palestra sobre o assunto de tantos alunos que eu já formei e passaram por esse diálogo comigo e gostam de ter essa conversa que eu pretendo ter hoje à noite aqui. Isso aí, então, obrigado. Boa palestra pra você. E lembrando que depois da palestra dele acontece uma mesa redonda aqui que vai contar também com a Secretária de Assistência Social de Santos, Rosana Russo, o diretor jurídico da Unisanta, Marcelo Henrique, e o diretor da Faculdade de Direito, Norbeto Moreira da Silva, vão estar aqui presentes. E se você não acompanhou o evento hoje e não acompanhou o de ontem, a Unisanta vai passar um programa especial nos próximos dias que você vai poder acompanhar pela programação ou pelo santaportal.com.br. Irineu? Obrigado, Felipe. Criminosos explodiram esse caixa eletrônico na madrugada na estrada de Pernambuco, em Guarujá. O local ficou parcialmente destruído. Os assaltantes trocaram tiros com a polícia durante a fuga. A quantia elevada não foi revelada. Moradores do Bolsão 7, em Cubatão, paralisaram por 40 minutos hoje a rodovia dos imigrantes. Eles pedem atenção da prefeitura para serviços como limpeza, transporte coletivo e segurança na área. Não houve conflito. Em nota, a administração municipal disse que já autorizou o atendimento da EMTU das linhas intermunicipais no Bolsão 7. Informou também que já cobrou a Companhia Estadual de Desenvolvimento Urbano para que providencie a recuperação de ruas, calçadas e equipamento do bairro. A CDHU, por sua vez, garantiu que vai realizar os reparos nas áreas condominais e em pontos danificados do pavimento. A previsão é que os serviços sejam concluídos até o final do ano. Já em São Vicente, as obras do Conjunto Habitacional Penedo e Primavera, no bairro Sambaia Tuba, foram retomadas depois de mais de uma década. As obras do Conjunto estavam paradas desde 2004. A empresa responsável pela construção faliu. Foram gastos 12 milhões de reais num projeto inacabado. Após 12 anos, aproximadamente 40 operários da empresa Engeplan trabalham para recuperar os 500 apartamentos. A empresa foi contratada por processo licitatório da Caixa Econômica. O prazo para entrega é de 20 meses. Hoje, o déficit em habitação da cidade é de 20 mil moradias. São Vicente é uma cidade carente, uma cidade que foi ocupada de forma desorganizada durante anos. Agora, o grande gargalo nosso, a grande dificuldade que nós temos aqui na Baixada Santista, em especial em São Vicente, é a ausência de área pública. Nós temos um passivo ambiental muito grande, um outro contingente de área de marinha, e a gente não tem área pública. Isso atrapalha bastante a gente conseguir área para produção habitacional. Para retomar as obras, foram necessários laudos técnicos, análise das alterações que a estrutura sofreu causadas pela ação do tempo e também pela falta de manutenção. A obra está por dentro, nesse momento, estão colocando as janelas e refazendo o telhado, mas ela está por dentro para fazer as exigências necessárias que o laudo apontou, que era o reforçamento das estruturas. Então, isso está sendo feito. Tem toda a garantia técnica que aquele empreendimento vai ser habitável, vai ter toda a segurança necessária, porque foi feito o laudo contratado pela Caixa, com a empresa que está fazendo, com garantias de segurança. E o próprio governo do estado exigiu várias garantias de segurança para poder adquirir esse imóvel. Em março de 2013, houve a reintegração de posse dos imóveis. 700 famílias que ocupavam os apartamentos de maneira irregular foram retiradas. Segundo a prefeitura, todas foram cadastradas em programas de habitação da cidade. O novo conjunto deve atender, inicialmente, pelo menos 300 famílias. O objetivo nosso é agregar as famílias do entorno, né? Porque, assim, quanto menos nós fazermos deslocamentos das famílias na cidade, melhor. Então, a nossa intenção são as 300 do México e tentar negociar com o governo do estado no sentido de agregar as famílias que moram ali no entorno. O Dia das Mães é considerado a segunda melhor data para o comércio. Só perde para o Natal. Mas, este ano, diante da crise econômica, a tendência é gastar pouco e agradar as mamães com as lembrancinhas. Todo mundo já tem na ponta da língua o presente que gostaria de dar para a mãe. Celular. Não é novo. Um cachorrinho. Um perfume. Um vestido. E parece que muitos já foram às compras. Neste shopping em Santos, por exemplo, o movimento já cresceu. Esta loja de perfumes, setor que é um dos mais procurados, não tem do que reclamar. Nós esperamos 5% de aumento, mesmo com o corte de crédito que o Brasil está enfrentando. Os gastos devem girar entre R$ 60 e R$ 150, segundo uma pesquisa feita pela Câmara dos Dirigentes Logistas. E para atender bem a clientela, reforço nos estoques. A gente aumentou os estoques, sim. Porque é a segunda melhor data de vendas do ano. Ainda no clima do Dia das Mães, o Lar das Moças Cegas e Santos realiza até sexta-feira a quarta edição de uma feira especial. Doces, pastas, bolsas, acessórios, roupas. Esta é a Feira das Mães, que conta com 54 expositores que prometem atender todos os gostos, oferecendo produtos variados. Dona Marlene tem 73 anos e é voluntária do Lar a dois. Na quarta edição da feira, a aposentada trabalha como vendedora do espaço Feito por Nós, onde os produtos oferecidos são produzidos por voluntários e alunos em uma oficina que capacita aqueles que têm baixa ou nenhuma visão. A gente faz uma troca, um entrosamento, participa junto das feiras. E a gente até, a gente aqui já é tão assim envolvido, que você já não divide assim, o que o aluno fez, o que nós fizemos. Para ela, muitas vezes, quem mais tem dificuldades para confeccionar os produtos são os próprios voluntários. Eles conseguem fazer o sushiko aqui direitinho, tá vendo? Redondinho, bonitinho. Eu não consigo fazer tão bonitinho, assim, redondinho. E você vê o trabalho, posso dar uma viradinha, ele é bem acabado, tá vendo? Você pega assim, não é uma coisa feita que você fala, de uma forma grosseira. Nós, que tem a supervisão da professora, os coordenadores têm, né? Mas eles que fazem a maior parte sozinha. Elas vão orientando e eles vão conseguindo fazer. A oficina é parte do treinamento que busca dar cada vez mais autonomia aos alunos. Toda a verba arrecadada será investida em melhorias para o espaço. O deficiente visual, quando ele chega aqui, ele pensa que acabou a vida para ele. E aqui no Lar das Moças Cegas, não é só o trabalho que é feito pelos nossos alunos aqui, mas no corpo do geral, né? Nós ensinamos tudo de novo para eles, para que eles voltem à sociedade simplesmente não enxergando. Eu tenho 135 funcionários, né? E a gente sabe quanto é difícil, né? Se arrumar para fazer pagamento. Graças a Deus, a gente consegue. Mas é com esses trabalhos aqui que a gente faz, com a ajuda, inclusive, desse pessoal aqui que está trabalhando hoje. O evento vai ser realizado até sexta-feira, sempre das 10 da manhã às 7 da noite. O Lar das Moças Cegas fica na rua Carvalho de Mendonça 229, na Vila Matias. E a entrada é gratuita. Tem muita coisa bonita, interessante, muito legal. Em junho serão comemorados os 150 anos da Batalha do Riachuelo. O confronto foi decisivo para que o Brasil saísse vitorioso da Guerra do Paraguai. Aqui na região, as atividades para celebrar a data já começaram. O confronto foi apresentado para alunos de uma escola municipal de Santos em forma de teatro. Os três marinheiros têm uma importante missão. Na verdade, duas. Contar a história da Batalha de Riachuelo e entreter essa criançada. A história se passa há 150 anos. Aos poucos, 200 crianças recebem detalhes do confronto que revelou heróis do país, como o Almirante Tamandaré e Almirante Barroso. A Batalha de Riachuelo é uma história de superação, onde a Marinha do Brasil se fez de maneira muito presente na Guerra do Paraguai. E ela se tornou uma batalha decisiva que mudou o rumo da guerra. Esta é a primeira vez que a batalha é lembrada em forma de teatro em Santos. E olha o alunos de Paraguai. Gritou para vir para ele. Pois é, tem que ajudar o nosso cachoeiro. A intenção dos organizadores é fazer com que os pequenos fiquem assim com olhinhos vidrados. E principalmente, absorvam detalhes da formação do nosso país. Procuramos proporcionar aos nossos alunos um aprendizado mais significativo. Então, por isso, nós procuramos utilizar as diferentes linguagens. E o teatro é uma delas. Tenho certeza que nunca mais eles esquecerão e terão para sempre na memória esse entendimento do que foi e a importância da batalha. Eles levaram essa mensagem para casa também. Com certeza. E serão multiplicadores para seus familiares. O título Amores Urbanos define bem a exposição do artista plástico e designer gráfico Renato Deloni. A mostra aberta ao público no Teatro Municipal de Santos retrata a relação do cotidiano com o surrealismo da paixão. Telas coloridas e que chamam a atenção do público. Em comum, os fios de eletricidade com as pombas observando tudo. A imagem tem um motivo, explica o artista plástico Renato Deloni, responsável pelas 19 obras. E eles assistindo a nossa vida, o nosso sofrimento, a nossa alegria, detalhes que as pessoas esqueceram um pouquinho de visualizar com a corrida do dia a dia. Então, eu achei que o nome Amores Urbanos seria isso. Os amores que esses pássaros têm entre eles e justamente por essa vida humana. Eles assistem a vida humana, eles são os maiores espectadores dessa luta que a gente passa. Os quadros foram produzidos com uma técnica criada pelo artista. A mistura das tintas acrílica e aquarela provocaram um colorido especial. O céu destacado em muitas telas é um diferencial. Nessa, a criança brinca com o tico-tico e observa a tempestade que se aproxima. Uma alusão às dificuldades da fase adulta. Eu uso uma técnica de aerografia, que é uma técnica que eu domino já há muito tempo, para fazer os fundos desfocados. Enfim, é uma mistura de tintas e pigmentos que consegui com esse tempo dar essa minha identidade. A exposição Amores Urbanos pode ser visitada na Galeria do Teatro Municipal de Santos até o dia 9 de maio. De segunda a sexta-feira, das 10 às 8 da noite. E aos sábados, até as 7 da noite. Depois do intervalo, tem futebol no caderno regional. Além da análise de Juan Reol, do melhor da rodada, uma entrevista ao vivo aqui no estúdio com o zagueiro do Santos, David Ibrás. Nós voltamos em dois minutos e meio. Até já. O Santos empatou ontem contra o Maringá, fora de casa, pela segunda fase da Copa do Brasil. O técnico Marcelo Fernandes poupou 10 titulares. Na frente, mas deixou a equipe do Paraná reagir. Aos 24 minutos, Cicinho cruzou e Elano, de cabeça, abriu o placar. No segundo tempo, aos 10 minutos, o Peixe ampliou. Lucas Crispim cruzou e Marquinhos Gabriel mandou para a rede. Aos 36 minutos, o zagueiro Fabiano diminuiu para o Maringá. E aos 46 minutos, a equipe do Paraná chegou ao empate. Rodrigo Dantas, de cabeça, garantiu o jogo da volta. Final, Maringá 2, Santos 2. O Peixe estreia no domingo no Campeonato Brasileiro contra o Havaí, em Florianópolis. A partida será realizada às 6h30 da noite. E para falar mais sobre o Santos, eu converso agora com o editor do Santa Portal, Juan Real. Obrigado, Juan, aqui pela presença. E um convidado especial, o zagueiro do Peixe, David Brás. Obrigado, viu, David, por participar conosco aqui do Caderno Regional. Obrigado, boa noite a todos, amigos do Caderno Regional. Prazer em estar com vocês aqui. Começar com você, Juan. Quem achou desse jogo do Santos ontem no Maringá? Vencia por 2x0, aí deu um apagão lá, não sei o que aconteceu. O Maringá acabou empatando em 2x2. Pois é, Elenio, justamente o que você falou. O Santos, ele vinha bem, jogando bem, que chegou a fazer 2x0, que eliminava o jogo da volta. Acho que era a principal vantagem para o Santos ganhar uma semana a mais para descanso. Descansou os titulares justamente para essa sequência de jogos, campeonato paulista, vitória. Então, serviria para isso. Mas não vejo muito ruim esse empate do Maringá. Tem o jogo de volta na Vila, que um jogo pode até ser feito no Pacaembu também. A gente até pode perguntar isso para o Brasil. De repente, dá para ganhar um dinheirinho até, né? Pois é, e até apresentar para a torcida de São Paulo o troféu do Paulista, fazer... Claro, tem que vencer, ou pelo menos empatar em 0x0 ou 1x1 para manter a vantagem. Mas não vejo como um grande desastre. A equipe jogou bem, até sofreu o gol aos 36. E bom, mostra que o Santos também está com banco para esse início do Brasileirão. Bom, esqueci só do detalhe de que a taça do campeonato paulista está aqui conosco também, hoje, participando desse caderno regional. David, e você, o que você achou dessa partida aí? Eu gostei, gostei da postura do time, principalmente no começo da partida. Conseguiu fazer 2x0. Acho que o bate aí... Pode ter acontecido, pode ter acontecido, né? Ter conseguido fazer 2x0 na casa do adversário, onde o adversário não pressionava em nenhum momento. Na minha opinião, eles acabaram achando os gols, né? Já o segundo gol, acho que foi muito mérito do atacante, que subiu muito bem. E cabeceou muito bem. Subiu no terceiro andar, né? Para cabecear aquela bola mesmo. Então, acontece, infelizmente aconteceu. Acho que, como você falou, temos totais condições de conseguir classificar no próximo jogo. Vamos trabalhar para isso. Agora, David, você está na seleção do Paulistão, fez 3 gols aí no campeonato. Está com 27 anos, já até brinquei com você, né? Com essa cara de 19 anos, né? Que bom. Esse é o melhor momento da sua carreira, David? Não, então, eu já tive bons momentos na minha carreira em outros clubes, né? Mas no Santos é o melhor momento, né? Eu cheguei aqui em 2012, né? Tive só 7 oportunidades de 2012. Aí fui emprestado em 2013 para o Vitória da Bahia, onde eu acabei não jogando. Foi um momento ruim, né? Muito ruim. Quando você foi emprestado, a situação não estava boa. Mas agora... Essa sim foi o pior momento da minha carreira. Essa com certeza foi o pior. Mas deu a volta por cima agora, né, David? Com certeza. Com certeza. Com certeza, agradeço muito a Deus, os companheiros do Santos, a diretoria passada, né? Que era comandado pelo Zinho, André Zanota e a comissão técnica do Osvaldo Oliveira, que quando eu voltei me deram a oportunidade de novo no Santos. E graças a Deus a oportunidade apareceu e eu procurei aproveitar da melhor maneira possível. Pois é, David. Em cima disso, né? O ano ainda iniciou com o David Brás, que era o grande xerifão do Santos, né? E que acabou saindo toda aquela fase conturbada do clube. E você aproveitou bem essa oportunidade, virou titular absoluto e também virou um dos líderes da equipe. Você acha que está surgindo aí essa posição de xerifão para você? Você vai assumir... Não é o capitão, mas assim, como se fosse um dos capitães da equipe também. E assumir essa posição que David Brás nos últimos anos levantou muitos títulos pelo Santos. E agora essas portas abertas aí para você? É, eu procuro sempre ter uma voz ali, passar um pouco o que eu aprendi, na verdade, né? Sempre procuro dar orientação para os que estão subindo, né? Os mais jovens do clube. Então, eu procuro sempre passar aquilo que eu aprendi, né? E também escuto bastante os que... O Renato, o Elano, o Ricardo, que tem muita coisa boa para passar. O Robinho, que tem muita coisa boa para passar. Procuro fazer o meu melhor para o Santos, né? E o que eu puder fazer, eu vou fazer. Tanto dentro de campo como fora. Como eu disse, eu estou muito feliz de estar aqui no Santos. Agora, David, fazer uma pergunta para você, que o Rubens, que é da nossa produção, me parou esses dias nos corredores. Ele falou assim, pergunta para o David isso. Você assistiu o jogo do Barcelona com o Bayern? Assisti. Aquele gol que o Messi fez, se fosse você, ele teria derrubado você no chão também, do mesmo jeito ou não? Assisti, né? Ou se tinha parado ele de qualquer jeito? Eu assisti, a gente até treinou dois períodos ontem. E até anteciparam o nosso tempo para a gente poder assistir esse jogo, né? Que, na minha opinião, é treino também, né? Assisti um jogo desse, e foi um atropelo do Barça, né? Aquela jogada do Messi foi genial. O Borrego teve a infelicidade de estar na jogada. Coitado, espero que nunca aconteça comigo isso aí. Tomara que não, né? Tomara que não. Como é que foi a festa em comemoração à conquista do título? Foi na terça-feira a festa, é isso? Não, a gente procurou comemorar ali com nossos familiares logo após o jogo. Foi bem curto, assim, comemoramos do jeito que tinha que ser. Eu procurei comemorar com meus familiares, que me ajudaram muito para eu estar nesse momento no Santos, ter conquistado esse título. Então, ali, rápido, a gente comemorou ali na Vila Belmiro mesmo. E depois a gente já teve que, no dia seguinte, pensar já em preparar para o jogo da Copa do Brasil. E, David, o teu contrato vence no fim desse ano, né? Você, se não tiver nenhum acordo com o Santos, você acaba a partir da metade do ano, já pode até assinar com outro clube e tudo mais. Mas você já declarou que quer ficar no clube. Já iniciaram algumas conversas? Como é que está isso? Sim, já conversaram com o meu empresário, né? No momento ele está lá em Barcelona, que ele tem um jogador no Barcelona, né? O Douglas. E ele estava lá e, quando ele voltar, vou voltar a ter essas conversas, né? E espero que possa dar certo. Como você falou, eu já declarei isso. A vontade de ficar é muito grande. Minha família está muito feliz aqui, como eu também. E espero poder conquistar mais títulos com a cabeça do Santos. Bom, domingo tem a estreia já no Brasileirão, né, David, contra o Havaí. E se acha que com esse time dá para encarar o Brasileirão, o reforço agora foi o Longuini, né, que já assinou, já foi contratado. Ou você acha que precisa que o time tenha mais reforços para enfrentar o Brasileirão, que a gente sabe que é outro nível de competição também, não é? Verdade. Eu tive a oportunidade de ser campeão brasileiro em 2009 com o Flamengo, onde muita gente também não acreditava na nossa equipe. E nós tínhamos jogadores jovens, né, e também experientes, o que deu certo. Eu acho que se a gente continuar com essa união, pegada que a gente tem nos jogos, né, e os jogadores continuarem no Santos, acredito que a gente possa conseguir aí chegar firme entre os primeiros do Brasileiro. Vamos torcer, né, David? Tomara que dê tudo certo. Bom, vamos falar um pouquinho também sobre os times paulistas na Libertadores. O Corinthians se complicou ontem em Assunção no Paraguai, no Defensores El Chaco, a equipe da capital perdeu para o Guarani por 2x0 gols de Santander e Contreira. Dá para reverter em São Paulo, Juan, e outra 2x0 ficou pouco, né? Pois é, Irineu, e uma coisa, a gente conversou aqui no Caderno Regional que time que escolhe adversário na Libertadores se dá mal. O Corinthians acabou escolhendo o Guarani, que era dos 16 classificados o que tinha o pior futebol, e tomou um vario de bola. Poderia ter sido mais, o Gil salvou um gol em cima da linha. É claro que o Cássio colaborou no primeiro gol, a gente sabe que quando a equipe toma um gol, ela tem que se abrir, e aí pode acabar facilitando para tomar outro. Não é impossível para o Corinthians, até porque vai jogar em sua casa, que ele tem feito boas partidas lá. Mas ficou bem complicado, Irineu, vai ser um jogo bem difícil, aí você dá a volta para o Corinthians, ficou bem difícil. Bom, já o São Paulo fez a lição de casa e no Monumbi bateu o Cruzeiro por 1x0 o gol de Centurion. E é uma boa vantagem, 1x0, jogar lá agora no Meirão? Quer dizer, o São Paulo também, se o Cruzeiro não fosse o Fábio, o São Paulo sairia com um resultado melhor também, não é? Grande noite do goleiro Fábio, o São Paulo, ele precisava ganhar do Cruzeiro até pela questão da moral, né? O atual bicampeão brasileiro, muito se falava desse São Paulo, e também conversamos aqui no Caderno Regional, Irineu. O São Paulo é um time tricampeão da Libertadores, chega no mata-mata, cresce. Já mostrou com essa vitória e o volume de jogo que o São Paulo fez. Ontem jogou com outro ritmo o São Paulo, né? E com muitos desfocos também, Irineu, vale lembrar isso. Michel Bastos, inclusive, o principal que está com dengue. O São Paulo mostrou muito volume de jogo, ficou complicado para o Cruzeiro, mas está aqui o David Braz, o Santos foi prova de que dá para reverter o resultado em casa. Mesmo assim, foi um bom passo para o São Paulo vencer na sua casa, com o estádio cheio, levantar a moral do time, o São Paulo tem qualidade de manter o resultado e se classificar. Mas o Cruzeiro também tem qualidade de virar esse resultado. Te botar na fogueira, David, quem que tu acha que passa aí? São Paulo, Cruzeiro, Corinthians... A regra do Libertadores é igual da Copa do Brasil. Acho que o São Paulo, ganhando de 1 a 0, é melhor do que ganhar de 2 a 1, você tomando o gol em casa. Sim, não tomou o gol em casa, né? Que isso pese e faz toda a diferença. Ele foi muito feliz em ter tomado o gol em casa, né? Difícil em uma equipe do Cruzeiro que tem hoje o atilheiro, um dos atilheiros do Brasil, o Leandro Damião, né? E não tomou o gol, né? E aí, foi um bom resultado, claro. Já vai com uma vantagem boa, mas lá será difícil, porque lá no Mineirão eu tenho certeza que a torcida do Cruzeiro vai lotar. E o Corinthians? Com essa derrota com 2 a 0, joga em casa agora, mas... É, o Corinthians é muito forte na sua casa, né? E tem que jogar diferente do que jogou lá no Paraguai. Mas, não sei, não sei como vai acontecer, porque é muito difícil 2 a 0, mas o Corinthians tem totais condições também. Bom, lembrando que o futebol na Santa Cecília TV continua no final de semana. O Jabaquara enfrenta o Mantiqueira pela segunda divisão às 10 da manhã. E o VT desse jogo nós vamos exibir a partir da 1 da tarde. E a portuguesa Santista joga nessa rodada também, Juan, ou não? Joga também, ele joga no sábado, pega o Taboão da Serra lá em Taboão, vai jogar às 3 da tarde, fora de casa, na busca aí dessa 4ª vitória seguida. Portuguesa que vem invicta até agora. O Rei Pelé está com problema de saúde, Juan? Pois é, Erineu, foi internado hoje à tarde, passa bem, está normal, mas um problema na próstata e todas as informações estão lá no Santa Portal, basta acessar, vai ficar por dentro, mas a gente já segura que o Rei está bem e provavelmente vai ter alta no sábado. Juan, obrigado pela sua participação. David Brás, muito obrigado pela sua participação. Parabéns, muito sucesso para você no Santos Futebol Clube. Obrigado, obrigado a todos. Prazer enorme estar com vocês novamente. Um abraço para toda a nação Santista. A edição de hoje termina aqui pelo Santa Portal. Você continua bem informado. Obrigado pela companhia, uma boa noite e até amanhã. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto